Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. PVBI11, vale a pena? Venha saber! Então pessoal, antes de a gente saber mais a respeito desses fundos imobiliários aí, desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta para nós, você conhece o PVBI11? Você sabe de qual setor ele é? Em que ele investe? Quem é a gestora? Comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Contamos atualmente com 3.411 inscritos e temos o objetivo de tentar alcançar 5.000 inscritos até o final do ano, ou quem sabe até o final de janeiro. Será que vamos conseguir? Conto com a ajuda e apoio de vocês. Muito obrigado aos 3.411 inscritos. Temos também a opção de membro. Caso você esteja gostando do canal e queira apoiar o canal, clique no botão azul e saiba mais. Você vai ver que o valor é bem baratinho, bem baratinho mesmo. Acredito que não vai te unerar, mas para a gente vai fazer uma enorme diferença. Saiba que você vai estar financiando o crescimento e evolução do canal. Gostaria de agradecer aos últimos membros, o Elton, o Paulo e o Vinícius. O Paulo renovou e o Elton e o Vinícius são membros novos. Caso vocês queiram participar do grupo, os membros aí, basta mandar uma mensagem que eu mando o link de acesso para vocês. Vamos saber a respeito desse fundo imobiliário? Vamos lá. Esse fundo imobiliário é do setor de tijolos, de lajes comerciais, lajes corporativas. É um fundo relativamente novo, foi lançado no mês 7 de 2020 na base de R$ 100. A sua gestora é a VBI, Real Estate, mandato renda, esse fundo possui, e possui uma liquidez de quase R$ 2.300.000 por dia. É uma liquidez bem alta. Os usuários do site ainda não dão nota para esse fundo. Ele conta com representação no IFIX, 1,14%, e conta com R$ 10 milhões de cotas. Em termos de PVP, atualmente, esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,91% ou 9% de desconto. É o seguinte, o mercado imobiliário de semana passada e essa semana deu uma boa respirada e uma boa recuperada. Esse fundo, a gente vai ver mais à frente, que ele chegou a ser negociado abaixo dos R$ 80,00, mais ou menos, e ele subiu R$ 10,00 nesses últimos dias. Então, atualmente, está representando apenas 9%, mas já esteve mais barato. O que isso significa? É um fundo que possui valor de patrimônio de quase R$ 1 bilhão, R$ 999 milhões, e o mercado está pagando, atualmente, R$ 907 milhões. Então, é como se você tivesse oportunidade de comprar uma nota de R$ 100 por R$ 91. A gente observa que as cotas valem R$ 99,59 e o mercado, agora, está pagando R$ 90,00, reiterando que estava R$ 80,00. Desde o mês 10 como referência, é um fundo que conta com 53 mil cotistas e eu me incluo entre estes, um pequeno cotista desse fundo aí. Vamos à frente. Aqui a gente observa que é um fundo que, na maioria do prazo, ele ficou bem lateralizado. Ele já foi lançado num momento difícil de mercado. Desde que ele foi lançado ali, ele não oscilou muito, dos R$ 100,00, ele chegou a cair aqui para uns R$ 93,00, mais ou menos. Isso em janeiro do corrente ano. O fundo recupera-se próximo aos R$ 100,00 novamente. Fica lateralizado em patamares de R$ 95,00 durante um período. E, desde mais ou menos julho, o fundo vem sofrendo. Chegou a cair para R$ 85,00, ficou lateralizado nessa faixa durante um período. E teve uma queda gigantesca no dia 23 de novembro, caindo aí para R$ 80,00. E, sim, também de forma, na minha opinião, inexplicada, o fundo dá esse salto agora para R$ 90,00. Então, são questões, às vezes, de oportunidade. Eu comprei, não consegui, como eles falam, né? Eu não consegui comprar no Vale ou no Bumbum da Mosca, que eles falam aqui embaixo. Mas eu aproveitei e comprei o que eu tinha de recurso para comprar. Comprei algumas cotinhas aí desse fundo. Então, o que a gente observa em termos de negociação? O fundo atualmente está em patamares de R$ 90,00. Teve como essa mínima aí R$ 80,27,00 e a máxima R$ 99,00. Vamos à frente aí. Como a gente viu, é um fundo ainda sem muito histórico. É um fundo que pouco mais de um ano de distribuições e rendimentos aí. Mas que está, assim, bem tranquilo, está em uma distribuição estável, uma distribuição aceitável por ser um fundo de tijolo, uma distribuição aceitável por ser fundos prime, ele possui imóveis de altíssima qualidade. A gente vai ver isso com mais calma daqui a pouco. E aí, o que acontece? Esse fundo chamou uma segunda subscrição no mês 8 do corrente ano. Essa subscrição foi frustrada. Então, essa subscrição aqui, o fundo pretendia aumentar a exposição no ativo que ele tem de altíssima qualidade. Só que, assim, na minha opinião, a gestora falhou miseravelmente. Ela deveria ter, de alguma forma ou outra, avisado o mercado. Por quê? Assim, olha só o que aconteceu na época. Por exemplo, as cotas, só exemplo, as cotas valiam, sei lá, R$95, o fundo chamou uma subscrição a R$96, por exemplo. E aí, houve uma reavaliação do fundo, levando as cotas, por exemplo, para R$99. Nesse meio termo, em que ele faz a subscrição, as cotas saltam de R$95 para R$99. Então, quando o fundo chamou o período de subscrição, ele estava abaixo do valor de mercado. Só que, nesse meio termo, ele estava abaixo do valor que ele tinha chamado a subscrição. Só que, nesse meio termo, acabou ficando abaixo. E aí, o pessoal ficou, entre aspas, chateado, porque o fundo estava emitindo abaixo do valor que o fundo valia. Mas, sim, ocorreu essa, entre aspas, essa infelicidade para o fundo, que foi um ponto positivo das cotas serem saltadas de R$95 para R$99. Só exemplo, tá? Que não são esses valores. Mas, isso foi negativo e a subscrição foi frustrada. O mercado não aceitou bem. E aí, eu vou falar qual ativo que ele pretendia comprar à época. Houve uma outra, assim, uma outra atrapalhada recente, que eu também vou avisar quando estiver dentro do relatório. Vamos mais à frente aqui. Note o seguinte, todos os meses o fundo só faz um anúncio. Então, ele paga aqui, ó. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, só paga um por mês. E note que, em dezembro, vai ter dois pagamentos para quem é cotista do fundo. 7 de dezembro, que amanhã, no dia que esse vídeo estiver sendo lançado, o fundo vai pagar R$0,54. E, dois dias depois, o fundo vai pagar R$0,02. Dentro do relatório, eu vou tentar explicar um pouco melhor o que foi que houve. Mas, eu vou explicar melhor isso para vocês. Enfim, o que a gente observa? Atualmente, o fundo está estabilizado nesses patamares aqui, ó, de R$0,56. É o que o fundo hoje está tendo capacidade de entregar. Esses R$0,56, note que já teve diversos yields. E aqui eu vou fazer um cálculo aqui para vocês, em tese do que seria, entre aspas, o preço teto para eu me posicionar num ativo. Eu, repetidamente, eu falo para vocês o seguinte. Eu me posiciono em fundos de tijolos que me paguem, no mínimo, 0,6% de yield. E, gente, pode voltar nesse vídeo daqui seis meses, um ano, dois anos, não sei quando. Quando o mercado estiver em alta novamente, que o mercado estiver controlado, que não tiver essa crise toda, pode voltar aqui no vídeo e observar. Fundos de tijolos, é muito difícil você conseguir esse yield. Ainda mais quando tem ativos de qualidade. Então, poxa, amor, como que eu sei qual o valor máximo que eu posso pagar num ativo para eu receber esse 0,6% de yield, por exemplo? Isso aqui você pode calcular para qualquer valor, tá? Então, vou mostrar para vocês como calcular. O fundo entrega, em média, R$0,56. Se for um fundo que ele distribui, vamos supor, R$1,20, depois ele distribui R$0,80, depois ele distribui R$1,10, o ideal é que você faça a média do que o fundo distribui, para não ficar destoando tanto. Mas vamos pegar lá, o fundo distribui atualmente R$0,56. Essa é a média dele. Você vai pegar isso aqui, multiplicar por 100 e dividir pela taxa. Como a taxa é 0,6% que eu quero ter, esse é o preço, entre aspas, o preço teto. Isso aqui é um cálculo bem simplório. Aqui eu não estou fazendo valuation, não estou fazendo nada. Aqui é só um cálculo de quanto eu quero pagar de limite para eu receber 0,6% ao mês. Aí eu vejo, assim, constantemente pessoas falando, ah, 0,6% é pouco. Eu comprei esse fundo bem abaixo desses R$0,93. Então, meu yield e um costo é maior do que esse 0,6%. Só que a gente vê que é um fundo que não vejo futuramente esse fundo não atingindo seus R$100,00 ou talvez até mais. Então, poxa, eu paguei R$80 e poucos na cota. Quando a cota voltar para os seus patamares aí, vai me dar uma rentabilidade aí de 15, 20%. E eu estou me lixando com essa rentabilidade também, porque eu não pretendo me desfazer. Mas o yield e um costo vai ser maior do que eu poderia. Porque se esse fundo estivesse entregando, tivesse a base de R$100,00, ele não teria 6% de yield. Ele teria um yield de 0,57, 0,56. Note que antigamente, quando o fundo estava entregando R$0,50, 0,54, o yield era entre 0,57 e 0,50. Que é o normal de um yield para fundos de tijolos. Então, hoje eu tive oportunidade, hoje não, né? Quando eu me posicionei nesse ativo, eu tive a oportunidade de posicionar no ativo com um yield bom para um fundo de tijolo, com um imóvel de qualidade, entende? Poxa, mas 0,6 eu não aceito. Eu quero 0,7. Aí é o seguinte, vai no HGLG, vai no HGRU, vai KNRI. Não que eu goste desses ativos todos que eu estou te falando. Mas vai nos ativos de mais qualidade, mais diversificado, com ativos nos melhores localizações, AAA, e veja quanto é o yield que você consegue. Acho quase impossível você ter um yield de 0,7. Então, assim, para esse ativo aqui, você ganhar 0,7 nele, esses 56 aqui, vamos lá, 56 centavos, vezes 100, dividido por 0,7. Agora você não quer 0,6, você quer 0,7. As cotas tinham que cair a 80. E a gente viu que chegou a beliscar isso aqui. Imagina, eu não tinha dinheiro quando ele bateu 80 reais. E estava esperando, estou na expectativa que esse fundo volte a cair, ele e todo o mercado. Enquanto algumas pessoas agora estão alegres porque o mercado está subindo, eu estou meio triste, porque eu queria que o mercado ficasse nesse movimento de queda lateralizado durante um bom período, porque eu ia acumular o máximo possível. Está previsto sair um trocado aí até o final do mês, uma bicharia acima do normal que eu aporto, e eu estava doido para distribuir todo esse dinheiro em fundos de tijolos. Então, eu queria comprar mais umas duas, três, quatro cotinhas desse, e queria comprar umas duas de HGLG, queria comprar uns quatro, cinco ativos diferentes aí, essa bicharia. Mas, né, deu uma subida aí, eu estou um pouco triste e chateado com isso. Enfim, né, quem sou eu? Mas vamos lá. Então, a gente viu que o fundo está estabilizado nesses patamares de 56 centavos, que as cotas têm dado essa aumentada, e o fundo vem com um acumulado de 7% aí. Contudo, se esse 0,6 se mantiver, já dá para ter um yield aí, de 7,5 aproximadamente. Então, esse aqui é mais ou menos o patamar que o fundo vai atingir mesmo aí. Vamos à frente. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, e aqui a gente vê o seguinte, ó. O fundo tem por objetivo obtenção de renda e ganho de capital através de investimentos de, no mínimo, dois terços em imóveis. E ele pode ter ali o restante, ó, em aquisições de ações ou cotas de sociedade de SPS. Então, o fundo é um fundo bem inovador para o mercado. O administrador é a BTG, é a VBI, assim. Eu tenho o LVBI, tenho o PVBI, comprei o CVBI, fiquei tentado a comprar o RBBI, ou seja, eu sou bem enviesado positivamente pela gestora, tá? Eu tenho três ativos aí de vários que eles têm. Então, eu gosto da gestora, apesar de os yields não serem os maiores, mas, assim, por exemplo, o CVBI, que é um fundo de papel, ele tem o de baixo, entre aspas, mas é um fundo high grade aí, middle risk, com bastante segurança. Então, eu gosto dos relatórios, eu gosto, eu sempre acompanho o gestor vindo ao mercado, falar com o público e tudo, né? Espero que o ano que vem eu consiga começar a ter resultado no canal e começar a chamar gestores, né, para o canal, para a gente começar a fazer entrevistas aí. Quem sabe a gente abra a câmara aí e consiga isso, né? Então, a gente conta com a ajuda e a colaboração de vocês. Vamos à frente aí. Aqui, ele vem falar do desempenho aqui. Ele fala, ó, o rendimento no dia 29 do 10, o fundo comunicou a distribuição de 56 centavos, pago no dia 8 do 11. Essa distribuição representa 7,6 sobre o preço de fechamento e 6,7 sobre a cota. Ele continua. Em 31 do 10, a vacância do fundo era de 0,1%, ou seja, quase não tem vacância. No momento crítico como esse, o fundo não tem vacância, pessoal. Com apenas 1% da área do Torre BJK. Era esse ativo que ele queria comprar na época. A subscrição era para ele se posicionar forte nesse ativo aqui e comprar um percentual grande desse ativo. E, infelizmente, a subscrição não deu certo. O prazo médio remanescente aqui é de quase 7 anos. Isso aqui é um ponto, assim, é um fundo que, em vista de outros ativos, os contratos não são tão longos aí. Gestão dos ativos, com o objetivo de maximizar a receita do ativo, agregando o valor ao bem e mantê-lo como um dos melhores empreendimentos da Faria Lima. Aqui já está a situação, pessoal. Esse fundo, os seus ativos, são todos AAA. Ele tem 4 imóveis, ou seja, já tem diversificação, todos AAA. Os que não estão na Faria Lima estão muito próximos da Faria Lima. Aqui o que eles falam? Implementação de novo sistema de acesso com reconhecimento facial. Olha como é que são os imóveis, a modernização desses imóveis. Entrada de visitantes através de QR Code. Tem previsão até dezembro de 2021 para ele fazer esses ajustes aí. Além disso, foi finalizado o processo de contratação de construtora para o desenvolvimento e execução do projeto de retrofit dos bicicletários e vestiários. Esses investimentos visam a modernização do empreendimento, mantendo seu valor e qualidade, como um dos melhores edifícios AAA lá da Faria Lima. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui ele fala, ó, comentários do gestor. No mês de outubro, o ativo FL4440 recebeu a certificação LEED OM Operation e Manitendance. Esses trends aqui são em português, né? A gente está no Brasil e eu sou meio patuco, como a maioria da população é, sei lá. Assim, ele tem o LEED Gold Core. Atingiu certificação máxima para operação e manutenção. Continuando, ele fala que o PV foi rotulado através de um parecer independente da empresa City Hawaii, Hawaii, um fundo ASG, ASG, Características Ambientais Sociais de Governança Corporativa. Então, assim, provavelmente o fundo capta água, ele gasta menos energia, ele tem várias situações aí vantajosas no quesito ambiental. Os fundos ASG, ASG, consideram temas ambientais sociais aí para minimizar as externalidades ambientais negativas ou melhorar a gestão de risco. Eu não vou continuar lendo aí, mas é só para vocês verem que é um fundo com altíssima qualidade dos seus imóveis. Vamos à frente aqui, a gente vê a imagem aqui, inclusive o seguinte, pessoal. Volta e meia, eu paro e falo isso para vocês. Quando você compra esse ativo aqui, pessoal, você não está comprando o código PVBI. Dito isso, quando cai lá para R$ 80 ou quando sobe para R$ 100, isso nada mais é do que o quanto os agentes do mercado estão dispostos a pagar por uma parcela do fundo. É só isso. O fundo não deixou de desistir, não quebrou todas as vidraças, o fundo, o imóvel não veio a chão. Não ocorreu esse tipo de situação. O imóvel continua tendo as características e sendo o mesmo imóvel que ele é. É esse ponto que eu tento despertar em vocês, que vocês fiquem atentos que você está comprando este imóvel aqui, parte desse imóvel e não o código PVBI. Vamos à frente. Aqui a gente vê os ativos que o fundo possui. Então o fundo é dono de 100% do Park Tower e lá ele tem apenas um único locatário. Isso eu não gosto em ativos, eu gosto quando tem diversificação de inquilinos. Esse imóvel é o que tem maior ABL do fundo aí, não tem vacância e o prazo médio ainda é de 148 meses, é bastante, são mais de 10 anos aí de prazo. E hoje é responsável por 49% das receitas. Isso aqui é onde está o imóvel da Prevent Senior, depois vou falar um pouquinho sobre isso. O FL 440, o fundo é dono de 50% do imóvel, tem 10 locatários lá, ele tem um ABL de 22 mil, só que agora aqui o fundo só detém 11, não tem vacância, tem ali pouco mais de 3 anos. Então isso aqui é um ponto entre aspas ruim para o fundo, não tem tanto tempo assim dos contratos médios e representa 28% das receitas. O Union Faria Lima, esse imóvel aqui, ele está em construção, então o fundo é dono de 50%, você pode ver que não tem locatários, dos 10 mil o fundo vai ser dono de 5 mil, mas não tem vacância, por quê? Ocorre uma RMG, que é uma renda mínima garantida, até que a situação se desenrole. Isso representa 6% das receitas. E o Torre IBJK aqui, o fundo é dono de 20%, era aqui onde ele queria se expor e comprar um percentual bom desse fundo. Lá tem 5 locatários, dos 30 mil o fundo é dono de 6 mil apenas, e lá está com a vacância quase nula, de 1%. E lá tem 80 meses, ou seja, pouco mais de 6 anos de prazo remanescente, e isso representa 15% das receitas. O fundo também, ele investe no HAA, é um AAA da RED, então assim, da RED ou HSI, não vou saber com exatidão. Então o fundo tem 11% das cotas do HAA, tem bastante exposição nesse ativo aí. Então a gente vê que o fundo tem 16 inquilinos, tem uma BL boa, quase não tem vacância, o prazo médio total dos seus contratos é de pouco mais de 6, 6 anos e meio, e aqui a gente vê os imóveis que o fundo possui. Olha a qualidade do Park Tower, do FL, esse aqui ainda não está pronto. Olha a qualidade do Torre B, do Complexo JK. Enfim, vamos à frente aí. E aqui para mim é um dos grandes pontos do fundo. 100% das receitas estão em São Paulo, 100% dos imóveis são AAA, que é o último padrão construtivo, são imóveis de altíssimo potencial, e os que não estão na Faria Lima, eles estão muito próximos à Faria Lima, aqui, muito próximos mesmo. O Park Tower é o que está um pouquinho mais distante, e os outros três estão aí na própria Faria Lima, ou na esquina da Faria Lima aqui, que eu vejo direto os gestores falando sobre isso, que eles consideram como sendo Faria Lima. Vamos à frente. Aqui é o ponto de atenção que tem que ter. O que acontece? 49% hoje das receitas vem do Park Tower, a gente já viu isso lá atrás, 28% do FL, 6% do União Faria Lima, mesmo ainda não tendo pronto o prédio, 15% do AJK e 2% do HAA. E aqui a gente viu a diversificação por segmentos, por setores do mercado, saúde, farmacêutico, instituição financeira, RMG, outros e assim por diante. E aqui é o ponto, assim, bem de atenção que tem que ter. Hoje, 49%, metade das receitas, ele está dependente da Prevent Senior. Essa Prevent Senior, ele passou por uma polêmica junto ao governo, junto a algumas situações, só que eu vi diversas lives, não estudei a fundo a empresa, que ela é uma empresa listada em bolsa, não estudei a fundo. Mas o que a gente viu pelas entrevistas do gestor? É uma empresa com bastante solidez, é uma empresa financeiramente dizendo, não estou entrando aqui em teores políticos, isso aí para mim, para questões financeiras, é irrelevante. Então, é uma empresa bem sólida, com bastante caixa, bem tranquila. Esse imóvel, eles queriam comprar esse imóvel Park Tower e o fundo não quis vender. Então, sim, eles têm bastante interesse de ficar nesse imóvel. Pode ser que lá na frente isso mude? Pode ser. Mas, eles têm muito interesse de permanecer no ativo. Então, sim, mas, ainda assim, isso aqui para mim é um ponto bem crítico. Eu não acho bacana o fundo depender de um único inquilino e, ainda assim, depender 50% da sua renda. É um risco muito grande que o cotista desse fundo corre. Esse é um ponto bem, bem perigoso. O que acontece? O fundo detém inquilinos de altíssimo padrão. São todos inquilinos aí de altíssimo padrão. Altíssimo padrão mesmo. Aí, o que ocorreu também, que teve aquela diferença de pagar 54 centavos e depois pagar 2 centavos? A Johnson & Johnson, na data de pagamento, não constava o pagamento lá para o administrador. Ele comunicou à gestora e a gestora teve que soltar esse fato aí. E aí, nesse intertício, de um dia para o outro, tipo assim, depois a gente vai ver os comentários do gestor, era tudo uma situação assim. Ele já sabia que tinha sido feito valor e tudo, só que precisava de recibos, de sensibilizar e tudo. Então, deu essa atrapalhada aí. Inclusive, o gestor falou o seguinte, que a Johnson & Johnson já até pagou o aluguel referente ao mês de dezembro já. Então, sim, pagou até adiantado o próximo para que não ocorresse esse tipo de situação. Então, é uma empresa multinacional, gigante no mercado, sólida, que não está passando por nenhum problema financeiro, mas que teve essa atrapalhada aí na hora de repassar os recursos aí. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente vê também o prazo de vencimento dos seus contratos. Então, vai vencer ali 20% dos contratos do fundo, 19% em 2024. Aqui é um ponto de atenção que a gente tem que ver, sim. Como são imóveis muito bem localizados, são imóveis de altíssimo padrão, eu não fico tão preocupado assim, caso ocorra alguma vacância. Se alguém desocupar aí, acredito que o fundo não encontre dificuldade para alocar os imóveis aí rapidamente. É isso que me traz um pouco mais de tranquilidade. Tanto que, no pior momento pandêmico, o fundo não está sofrendo com vacância. Se você for olhar os fundos de laje, mesmo os fundos de laje excelentes, tem vacância aí na casa de 9%, 15%. E esse fundo tem 1%. Então, é algo bem interessante aí. Depois, 2025, 2026, vem com mais 15% nesses dois anos, mais 12% em 2028. E aí, metade dos contratos vão vencer a partir de 2030. Vamos à frente aí. Ah, a renovação dos contratos hoje, 42% é pelo IGPM e 50% pelo IPCA. Eu gosto muito quando está bem divididinho assim. Tem mais um pouco de NCC e 2% sem indexador, que são aquele percentual que pertence à FIIs. Vamos à frente aí. Total do fundo. O fundo fez um compromisso que, enquanto ele não atingisse 56 centavos de distribuição, ele abriria mão da taxa de cobrança. Então, esse mês, você note que o fundo ia distribuir 54 centavos. E aí, a parcela referente ao pagamento desse atraso aí, era de 8 centavos, mais ou menos, ou era de 6 centavos, uma coisa assim. Mas o repasse que foi para o... Acho que era 8 centavos. O repasse que foi para o cotista foi só mais 2. Esses 6 centavos aí, foi as despesas aí para a taxa de gestão. Então, se o fundo não conseguisse distribuir esse valor aí que ele distribuiu, ele, esse mês, não receberia taxa de gestão. Então, para a gente, não impactaria tanto. Cairia de 56 para 54, mas o gestor deixaria de receber uma boa taxa de gestão para ele aí. Então, sim. Por isso que eles também correram atrás aí de receber esse remanescente aí. Enfim, 56 centavos. Então, daqui para frente, o fundo tem direito a receber taxa de gestão. Se ele não atingir 56, ele não recebe. Então, vamos calcular aqui para a gente ver o que tem que representar a taxa do fundo aí. Para a gente ver se está dentro dos patamares que eu reputo ser um patamar saudável. Eu repito exaustivamente nos meus vídeos que eu gosto de gestoras que cobrem, no máximo, 15% de taxa de gestão. Então, vamos ver o que esses sete centavos de taxa representa frente às receitas de 6,8. Vamos lá. 7, 0,7 vezes 100, dividido por 6,8. Então, note que a taxa está orbitando na casa de 10,29%, o que eu reputo ser bem saudável e aceitável aí, tendo em vista a qualidade dos ativos. Agora, a gente vai ver que no acumulado do ano está bem mais barato, mas eu, assim, acredito que agora vai orbitar nessa faixa de 10%. No acumulado do ano, a gente vê 3,2 vezes 100, dividido por 64,3. Então, você vai ver que cai para quase 5% a taxa. Por quê? O fundo também ficou um período sem cobrar a taxa. E depois, ele falou que tudo que não batesse 56 centavos, ele não cobraria a taxa. Então, eu não vejo isso aqui como... Não adianta também a gente olhar como essa média está 5% aí, que ela vai ficar orbitando, na minha opinião, entre 10, 12% de taxa aí. Vamos à frente aí. Aqui a gente também vê a composição do portfólio. Assim, enquanto alguns relatórios são bem curtos, eu tenho que espremer para fazer um vídeo para vocês, tem outros relatórios que, assim, eu deixei muita coisa de fora. Os relatórios da VBI, PVBI, LVBI, o CVBI, o próprio RVBI, o EVBI, são relatórios muito completos. Aqui a gente vê o que cada um dos imóveis representa em termos de milhões agora, de patrimônio. O total do patrimônio do fundo, se você observar, é 1 bilhão 263 milhões. Contudo, o fundo tem dívidas. Ele tem tanto obrigações para captação de recursos quanto para aquisição. Então, ele tem alavancagem. Ele conta com alavancagem de 263 milhões. Então, note que o patrimônio hoje do fundo está ali próximo de 1 bilhão, 999 milhões e tal, e etc. Vamos à frente aí, vamos lá. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do PVBI são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar novamente. Por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. Você, você acha que o PVBI é um bom fundo? Apesar desse risco inerente aí, essa exposição de 50% do seu portfólio no único inquilino e no único imóvel, eu optei por me posicionar nesse ativo. Não estou preocupado. Gosto bastante da gestora e do trabalho que eles fazem aí. E o tempo vai dizer se a gestora vai conseguir atuar bem ou não, mas por enquanto eu não tenho que me queixar. Então, comenta você se você seria cotista, se você acha um bom fundo. E eu peço, encarecidamente, o meu vídeo, os vídeos que eu trago no canal não são indicação de compra vendo manutenção do ativo. Se esse ativo te interessou, é seu dever estudar mais a fundo, olhar relatórios anteriores, fazer uma pesquisa e ver o que o mercado acha a respeito da gestora e a respeito do fundo. É melhor você colher mais informações. Tudo bem? Por favor, compartilhe esse vídeo com as pessoas. Nos ajude a alcançar aí os 5 mil inscritos da meta e torne-se um membro para ajudar no crescimento e evolução do canal. Muito obrigado aos últimos membros. Caso vocês queiram participar do Telegram, deixe uma mensagem para mim. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite e... Fui! Artlist I.O Music Licensing Reimagined Tchau, 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 tchau.